Música Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, milhares e milhares de mulheres estão marchando em todo o Brasil, em todo o país. Para dizer que chega de violência às mulheres, mas sobretudo para dizer não a contra-reforma da Previdência. A reforma que pretende igualar a idade de aposentadoria de homens e mulheres, desconsiderando que as mulheres hoje têm dupla e tripla jornada. 70% das atividades domésticas são de responsabilidade das mulheres. As mulheres ainda ganham menos salários, as mulheres ainda têm o mundo reprodutivo sobre as suas costas, que é o mundo do cuidado. Não é só parir uma criança e criá-la. A gente cuida da família, a gente cuida daquele parente que está doente, a gente cuida de toda a estrutura familiar, antes de vir trabalhar. Nós queremos dar um basta mensagem, basta contra a criminalização dos movimentos sociais, das lideranças dos movimentos sociais e também basta de violência com as mulheres. Nós não reconhecemos este governo golpista ilegítimo e por isso mesmo que ele está desmontando, está retirando a cada dia mais direitos. Nós temos convicção de que a máscara do golpe caiu. A máscara é para entregar a pauta para o capital estrangeiro, a máscara era para entregar os nossos direitos e a população está se dando conta disso. Já nem é mais golpe, já está se caracterizando como um crime. O criminoso é para ir na cadeia e não fazer a gestão pública de um país como é o Brasil. O dia 8 de março tem que ser um dia de reflexão e tem que ser um dia de combate aos retrocessos. Não a reforma da Previdência do governo golpista Michel Temer.